Mas água e pó pode ter uma água de 10 litros e um pó de 12 quilos. No escuro, como é que eu vou saber? Testando, minha gente. Não tá na literatura, nem no invés de dizer assim. Bata no tintor, olha o orifício. Não, isso aqui é macete do dia a dia. O que diz a literatura é tira o tintor específico com a classe de incêndio, rompa o lacre, tire a trava e faça um teste. E aí, vá pra cima do sinistro. É fazer teste. Isso aqui é só bizurro que a gente tem, ó. Ó. Pó. Água. Beleza? Isso aqui é só bizurro. O orifício da mangueira mais aberto é o de pó, mais fechado o de água. Tranquilo? Já o CO2. Toquei na água escura, ó. Difusor, punho, torpedo, CO2. Mas por que fazer um teste? Eu posso pegar a mangueira aqui, ó. O de pó, instalei errado no de água e assim vice-versa. Quando eu acho que aqui é pó, é pó pelo orifício da mangueira, sem bater, ou dar tudo. Tô jogando água. Pode acontecer ou não? Então, por isso que é importante o teste antes, pessoal. Tem que testar antes do que bater com o sinistro. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Eu fiquei. Pode falar. O de pó e o de água não tem nenhuma restrição contra o como de segurar, né? Não, não, não. Não tem restrição ainda não. Isso aqui, ó. Alça de suporte e apertar o gatilho. E a... E a mangueira, ó. Tem gente que segura a mangueira assim. Não. É lá no final mesmo, ó. Pra atuar. Beleza? Tranquilo? Essa é a batida que tu viu aí, né? A diferença desse material não tem nem. Não, não. Porque aqui é água dentro. Aqui é pó seco. Aí fica mais agudo. O material mesmo. Agora aqui, ó. Tá cheio de pó aqui dentro. Fica mais fechado, né? Mais abafado. Alguma dúvida aqui, pessoal? Tranquilo? Pega o sinistro. Quer perguntar alguma coisa? Não? Quer perguntar uma coisa? Liga, ela quer, né? Liga. Não, não, não. Era porque eu tava... Não consumou pó ou água sequer. Eu tinha esquecido o nome desse pequeno. Ah, ela tava... Pessoal, pode falar. O mais comum usado, a gente vê por aí, esse CO2, né? Porque onde a gente vê... Olha por aí, só vem mais isso aí. O CO2, vamos lá. O CO2 é instalado de acordo com... Não só CO2. Todo extintor é instalado, dimensionado com o projeto. Se o projeto aqui tiver mais líquido inflamável, qual dos extintores que vai ter mais? Pra combater líquido inflamável. Vamos lá. Tem líquido desinflamável. Qual destintor? Água ou CO2 vai ter mais? Qual que... Tem mais parte energizada. Qual que vai ter mais? CO2. Tem mais combustíveis sólido. Papel, alguma coisa. Água. Então, é instalado extintor de acordo com o projeto, tá? Painéis elétricos, você vai ver muito CO2. Próximo. Na subestação, dentro tem CO2 e tem pó químico. Dentro, na subestação, mas é pra 220. 380 no máximo. Mas na frente da subestação, geralmente, tem uma carreta de pó. Ali sim, se pegar a coisa, atuar com pó. Mesmo assim, pra atuar, eu tenho que desativar a força de energia. Qual a força de energia? Porque tá alimentando a subestação, que já vem meio o embarramento, que vem de quanto? De 69, que vai pra 13.8, 13.8. E ele vai dividindo aí, tá? Geralmente, tem a internegação da subestação de vocês, que vem analisado com a rede externa. Aí, às vezes, tem que ligar pra lá e dizer, ó, interrompa a energia da gente. Lá mesmo ele corta a energia. E vocês vão poder atuar. Agora, isso tem que ter uma comunicação boa. Tem que ter um entendimento muito bom. Tem que ter um eletricismo muito bom aqui pra atuar. Por isso que, na brigada, sempre por obrigatoriedade, tem que ser eletricista. Não tem outro. O pessoal da elétrica já é voluntário sendo involuntário. Mas já é uma pessoa da lá. Dá brigada aí. E residência? Esses que têm residência. Qual é? Vamos lá. Residência geralmente pode o quê? Pode o tempo. Quando? Quando o cara se preocupa em comprar, dá segurança, né? Quem aqui na sua casa tem o estetor? Não, tem no prédio. Tem no prédio, tudo beleza. Mas é dentro da sua casa, meu irmão. Ah, não. É dentro da sua casa. Aí, quando ele ir lá, eu não parei pra ver qual é. É pó químico. A maioria é pó químico. Se você olhar no rótulo do pó químico, ele é utilizado pra classe B e C, ó. Tem dizendo aqui, não tem? Tem. Mas vamos lá. Ele é específico pra líquidos inflamáveis. Aí, vamos usar isso aqui na classe K, que a gente tem muito na nossa casa. Pra classe K, óleo e fritura. Aí, usa isso aqui. Também vai acabar com a cozinha. Tem pó e tudo quanto é canto. E o prédio tem uma máquina. Uma máquina gravada. Aí, todo mundo batendo as pontas. Todo mundo vai pensar na surpresa de cada coisa, então agora mandou foto. O pânico geral, né? Geral, assim. Todo mundo desesperado. E fui no quarto andar, eu acho, para ele ter tudo. É verdade. Aí, então assim, ainda era todo mundo descendo, né? Basta desesperada. Aí, o porteiro pegou, eu acho que o pânico desesperado. E aí, quando você viu de fora, você chega, você viu o cartão todo preto, assim. Subindo a fumaça. A pegou mais de... A sua fumaça subindo, assim. A panchando a parede. Mas conseguiu resolver. Mas o susto é bem grande. Essa luzinha nem abriu a porta. É tudo descendo. É, eu fui para a casa de uma tia minha em Olinda. De uma tia não, tia da minha esposa. Me visitar. E lá, alguém deixou a panela para fazer um cozimento. E esqueceu a panela ligada. E começou a pegar fogo. E ficou essa fumaça preta. A informação de quem passou. O prédio está pegando fogo. Minuto. Todos os andares. Na correia. A gente pegando elevador. O rolo do trem. Um outro prédio que eu morei. Só para mim, não esqueci. Deu um curto no primeiro andar. Morar com o século. Deu um curto no primeiro andar. E aquela fumaça preta. Aí eu acordei um pouco tarde. No outro corpo. Desce. Se eu quero. Porque a cabeça da janela. Um bombeiro lá embaixo. Desce. Desce. Quando eu abri a minha porta da sala. Só que tinha fumaça preta. Eu não enxergava nem a escada do meu lavador. Aí eu falei. Eu não vou descer não. Vou ficar aqui. Porque eu não tinha como descer. Aí eu peguei e falei. Minuto, pessoal. Eu não vou descer. Porque eu não tenho como descer. Aí o movimento ainda é possível entrar no elevador. O elevador já está funcionando. Mas aí o movimento é possível resolver. E aí acabou. Mas se você não consegue nem entrar. Porque não tem como respirar. Pronto. Aí vamos lá. A técnica. A tese é. Como ela se apresentou aqui. O exemplo de incêndio em um apartamento. Eu devo pegar o elevador ou não? Não. Porque o Joelma foi 13 que morreram dentro. E a escada de emergência. Ela tem as porta, porta, chama. É ali que ele vai. A tendência da gente é só o quê? Descer. O correto no sinistro é o síndico, o porteiro. Já desativar o elevador. Puxar aqui o proteiro lá para cima e desativar. Para que não impede. Porque a tendência é essa. As pessoas pegarem o elevador. Imagina, pegou. Cortou a energia. O cara está dentro do elevador e toma gás. Com fumaça. Vai morrer dentro do elevador. Escada de emergência. Para vocês terem ideia do que eu passei. Eu fui para a Olinda visitar lá com a família. E uma panela que deixaram esquecida. Se eu puder dar uma panela e pegou o fogo valendo. Fumaça preta no prédio. A informação foi que o prédio está pegando fogo. Lindo. Começou a ditadir. O pessoal descendo. Desceu o cidadão. De cueca. Uma mulher só com o bicho. Olha o sujeito aqui assim. Na autagonia. Depois. Meu irmão. Você está aqui. Meu irmão. É pronta. Está doido. O cara fica. Ou seja. O desespero. As pessoas só pensam em fugir. Correr. Agora aqui. Por exemplo. Se tocasse o alarme contínuo. Muita gente ia se preocupar com bens materiais. Pegar notebook. Pegar bolsa. Meu irmão. É evacuação. O alarme contínuo é para você se evadir. Depois ele viu o que é que tem bens materiais. O sinistro. Estou perseguindo. A prevenção do combate a incêndio. Primeiro. A vida. As coisas. Bens materiais. Vê depois aí. Tranquilo? Pega os ditores. Coloque lá na...